O que é o Perito? Hoje o Perito está aqui para responder a perguntas que vocês tenham, sem medos. Não se saquem porque não é muito fácil apanhá-lo. Vamos chamá-lo? Obrigado. Já não nos vimos para aí há sete anos e a verdade é que vocês não mudaram. Estão iguais. Não sei se é bom, mas estão iguais. Deve ser com certeza. A Andreia fez-me uma pergunta há uns tempos se eu não queria participar de alguma maneira no festival. Eu disse-lhe que não. Ela perguntou se eu não queria dar um curso a alguma coisa e eu disse-lhe que não também. E depois perguntou-me, disse-lhe qualquer coisa, mas porque é que estás a fazer difícil? Então eu resolvi que provavelmente era mimo da minha parte e disse-lhe que eu vou e respondo a perguntas, se tiverem perguntas a fazer. Perguntas sobre, provavelmente outro tempo, porque não é o deste, porque eu dois, e aquilo que vocês fazem eu não sei, não conheço, e não estou armado em par, talvez só um bocadinho, mas é porque não vejo mesmo. Vejo pouco. O que vocês quiserem perguntar eu tentarei responder. Lembremos-nos todos do aforismo que não há perguntas estúpidas, só há gente estúpida que não faz perguntas. Embora também venha à memória outro aforismo que é não há regra sem exceção. Às tantas é capaz de haver uma outra pergunta estúpida, mas vocês estarão desculpados. Portanto, disparem! Portanto, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Aliás, olha, boa ideia. Peguei aquilo que o Nuno diz. A primeira vez que nós falámos numa entrevista, tu perguntaste-me o que é que tens feito. Diz, ah, mas não queres ver o meu portfólio, está aqui tão certinho, tão direitinho, tão arrumadinho. Diz, não, não quero ver nada. Diz-me, o que é que tens feito? Mas na altura não aceitei, convidaste-me, não aceitei, mais tarde telefonei-te. Pedro, olha, quero ir, estou farta de estar num sítio onde estou, não tens de ir ligar para mim, tu voltaste-me outra vez, mas o que é que tens feito? E eu disse e tu disseste, ok, anda. E portanto, eu devolvo-te a pergunta, devolvo-te a pergunta, o que é que tens feito? Sei que tens andado a fazer uns briefs. O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho feito? Pessoal ou profissionalmente? Profissionalmente. Assim é mais fácil. Tenho feito pouco, tenho feito pouco, ainda bem. Mas o que faço é com uma grande intensidade de emoção. O que eu tenho feito é trabalhar com o meu parceiro João Bengróvios, de sempre. Temos uma empresa de dois, que funciona na maior parte das vezes na mesa da minha sala de jantar. Metade é para trabalhar e outra metade é para o almoço. Normalmente trabalhamos só entre as dez e meia e o meio-dia e meia, que é quando a Alda põe o almoço na mesa. Depois almoçamos, conversamos mais um bocadinho e o que temos feito, na verdade, é trabalhar com, sobretudo com CEOs de empresas grandes ou executivos de topo do C-Level. São os únicos que têm dinheiro e que são os únicos que têm poder para decidir. E, normalmente, quando nos chamam para entrevirmos ou para resolver algum problema nas áreas que têm a ver com tudo, nós sabemos que é o marketing, é a comunicação, a cultura empresarial, o mundo todo, muitas vezes é a comunicação interna, às vezes é produto. E, portanto, nestas áreas que nós todos conhecemos e onde fomos trabalhando ao longo dos anos, quando nos pedem, normalmente é porque tem um problema, quando chega àquele nível, tem um problema que até pode ser um problema ridículo, mas é um problema que dá, no mínimo, muita conexão. E, portanto, querem ver a coisa resolvida e nós, normalmente, em períodos que vão de dois a três meses, em alguns casos mais, fazemos uma imersão naquilo, na cultura do sítio, nos problemas que eles têm, estudamos, 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 vamos buscar biografia, livros de outras coisas, estudamos mais e, depois, apresentamos soluções, normalmente, protótipos de soluções, por este caminho, ou por aquele, ou por aquele, ou por aquele, e eles chegam com as soluções e, depois, fazem delas o que quiserem e pagam-nos. Mas, não sei como é que isso vos pode ajudar. Não. Ela perguntou porquê, porquê que não tens saudades? Porquê que eu não tenho saudades do que fazia? Não é como ter saudades de uma mulher, ou de estar a viver em casa da mãe, ou de outras coisas que foram, tiveram o seu tempo, passaram, acabaram, e agora há outras. Quer dizer, percebes, como é que se tem saudades? Ah, tenho tantas saudades de viver em casa da minha mãe. Não é uma pergunta, quer dizer, não é uma coisa que possa sair, não é? E, portanto, não tenho. Tenho saudades de algumas coisas, mas não é deste mundo. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Eu acho que a maior parte destas anúncios que nós vimos, nenhum deles era aprovado hoje. Como é que estou a fazer? Aquele da Galp, por exemplo, do Diáconos Médios, aquilo nunca ia acontecer hoje em dia. Vamos, vamos por parte. Eu já conto como é que foi aprovado, mas é uma curiosidade, é uma historieta. Eu não percebo porque é que estes anúncios, ou outros, provavelmente estes não, porque também o mundo mudou em muitas coisas, e os assuntos do mundo mudaram, as populações do mundo mudaram, e há outras coisas. Mudaram, não mudaram muito, mas mudaram de forma. Mas não há razão para estas coisas não serem aprovadas, ou para coisas equivalentes não serem aprovadas, se se souber como é que se aprova. É óbvio que... Na atualidade, vocês são mais especialistas do que eu. Estou muito desligado da atualidade, vejo pouco. Estas calças de gangue, por exemplo, têm para aí 10 anos. Sou um gajo antigo. Agora, eu não acho que haja razão para que não se faça. É preciso saber como é que se aprova, que ambiente é que... Eu conheço que muitos sócios aqui provam coisas muito fantásticas. Eu não me lembro de nenhuma, mas isso é porque as coisas não me chegam. Porque eu não vejo televisão de maneira a ver anúncios, ou não vejo internet de maneira a ver as coisas que eles lá põem, que eu nem percebo o que é. E, portanto, nos livros que eu leio não há anúncios, portanto, quer dizer, não sei, mas eu acho que há maneira de aprovar as coisas. Esta, aquele... Também foi numa época de mais otimismo. E de mais dinheiro, presumo. De mais otimismo, porque foi uma época... Aquele anúncio da Gal, é de... Eu não me lembro da TVWA, portanto, há de ser para aí dos anos 90, 94, 95, 96, não sei. Era uma época de mais otimismo, em que, primeiro, achávamos todos que íamos mais longe, que íamos ser finalmente modernos, que íamos deixar de ser cinzentões, que o país, afinal, se ia desenvolver, tinha dinheiro fora, fundos, isto e aquilo, as empresas queriam manifestar... Queriam manifestar modernidade, queriam se mostrar lá à frente, queriam mostrar que eram corajosas. Foi a época em que começaram os primeiros CIEOs vaidosos. Na época, o CIEO era uma coisa que ainda vinha da altura da Revolução, que era... Nós não podemos dizer que fazemos dinheiro, nem que estamos à frente, que ainda vêm as comunas e levam-nos tudo. Isso já tinha acabado e havia toda uma nova geração de CIEOs, criados nas escolas de gestão, que depois roubaram e que agora estávamos presos, outros miseráveis, e que, de alguma maneira, tinham a vaidade de mostrar que eram modernos e queriam fazer a diferença e que não eram com nós velhos. E, portanto, todavia, todo este feeling permitia que isto se fizesse. Se outras agências ou, no geral, nós na BBDO e na TVWA fizemos mais, é porque, se calhar, interpretámos melhor este espírito do tempo e tivemos menos medo a interpretar o espírito do tempo e a pôr as coisas cá fora. E, provavelmente, outros noutros sítios eram mais vedrosos e estavam mais preocupados com aquilo que iam dizer deles. Não sei. Eu nunca percebi o ser pússio. Mais. Está ali o Nuno Jerónimo, salvo ele. Eu não o conheço porque tenho os cabelos todos brancos. Olá, Pedro Vidal. Olá, Nuno. Eu, portanto, tenho que fazer uma pergunta. Aqui está ele. O que é que tu mudavas, se voltasses atrás, naquilo que fizeres, no teu percurso? Há alguma coisa que tu mudasses? Arrependes de alguma coisa? Ah, devo-me te arrepender de muita coisa, não é? Não tens de contar todas, assim há alguma outra? Não, não. Mas nenhuma em particular. Arrependo-me, arrependo-me assim. Olha, arrependo-me... A única coisa, verdadeiramente, que me arrependo é da maneira como estourei. Como dei cabo de partes várias de mim. Eu tive três escutamentos, não é? Tive demais comprimidos. Coisas que provavelmente... Não sei, vocês até tinham de saber porque eu dizia tudo de nós malucos. Mas, quer dizer, provavelmente não seria tão estúpido ao ponto de me arrebentar várias vezes. Mas arrebentei. Mas, de resto, fazia a mesma coisa. Talvez... não, sim, fazia. Quer dizer, dadas as mesmas condições faria a mesma coisa, não é? Não estou a ver... Eu não estou a ver sequer... Eu sou um bocado fatalista. Eu não estou a ver sequer como é que poderia ter feito diferente. Não, hoje. Mas eu hoje não sei. Percebes? Eu hoje... Hoje não serviria para grande coisa. Porque eu gosto de narrativa, gosto de escrever, gosto de escrever histórias, de fazer filmes e, sobretudo, gosto de estratégia e de conceito, mas detesto influências, detesto internet, detesto... Internet? Não, no sentido da internet, tecnologia. Detesto da maneira como vocês são escravos e dão o vosso tempo de borla para outros fazerem dinheiro, que é o que se passa hoje na internet. Então vocês estão sempre a dar o tempo, está sempre tudo agarrado a sítios a ver merda. Tá, aquele está a ver uma merda agora. De vez de estar a ouvir o que eu estou a dizer. Provavelmente não tem... O que eu estou a dizer não tem interesse nenhum, mas ele não está nem a ouvir o que eu estou a dizer, nem a ver aquela merda como deve ser. Portanto, este mundo, eu não o entendo e, pessoalmente, também não quero entender. Portanto, eu entendo que lhe abri algumas coisas. Portanto, eu não faria muitas coisas diferentes. Não sei. Eu acho que tratei-te tão bem, eu tive. Se calhar, devia-te ter tratado um bocadinho pior. Não é? Se calhar, tinha tirado mais dele. Aqueles cabelos brancos, metade são... Aqueles cabelos brancos do mundo geral e, ao contrário dos meus, que não tenho, embora tenha menos, é que eu tenho a consciência tranquila. O mundo geral não tem cabelos brancos. Mais? Vou passar então para as pessoas que tu trataste mal. É o Nuno Cardoso da nossa. Pedro, e porque isto é um bocadinho o tema sem medos, eu acho que... Ai, não te contei. Eu acho que todos temos... Estamos todos de acordo, e pegando aqui também na comparação que o Trot falou, todos te reconhecemos como um pirata. Eu, no outro dia, vou fazer aqui uma... Como um pirata. O David Trot falou enquanto... Eu estava aqui no meu motorista. E vou fazer aqui uma inconfidência, no outro dia, com uma designer que trabalha lá na nossa. Estávamos a falar de uma referência que eu acho que é também reconhecido por todos, que é o Ricardo Mialha. E falei do nome Ricardo Mialha, e a designer que não chegou propriamente há pouco tempo ao design, não conhecia o Ricardo Mialha. Tu não tens medo de cair no esquecimento? Eu esperava ter caído, até ela me telefonar. Muito sinceramente. Nos meus amigos não caio, não é? Também não quero cair no esquecimento dos seus que me pagam para eu ter um estilo de vida confortável. Também não quero, e portanto, tento fazer tudo, mas é num circuito muito discreto. É pá, cair no vosso esquecimento, pelo amor de Deus, eu acho que é uma benção, não é se cair direto. O que é que um gajo fez? Anúncios? Pelo amor de Deus. Não, não... Espero bem que sim. Aliás, nem tenho ajudado, para ser sincero. E agora, nem tenho ajudado nas coisas que eu quero fazer. Porque, quem me deras cair no esquecimento, o bidarra é o publicitário. O meu último... A minha última... Uma consultoria que eu fiz com o João Bengróvis, sabiamente, disse Ah, não, eu não quero nada com esses gajos. E, portanto, deixou-me só para mim. Foi na RTP. Onde eu estive pai de três anos. O sítio mais... É horrível, aquilo não tem descrição. Mas, enfim... Não tem descrição porque há uma data de gente boa a fazer medo. Não percebes como... é horrível como é. E, portanto... Tudo o que... Tudo o que fossem sugestões, ou pedidos de informação, ou interpretações, ou... Qualquer coisa que eu dissesse... Depois, muitas vezes, de ter estudado e ter ditado... Olha, pá, eu a estive a ver e isto não funciona por causa disto e aquilo e aquilo e o outro e tal. Ah, rapaz, mas isso é lá na publicidade. Portanto, a reputação de vir como um gajo que faz estas merdinhas, não ajudou sequer, nem vai ajudar nunca noutros campos e noutras áreas. Porque isto é mesmo uma coisa real. Nós sabemos que não é, mas o mundo acha que é. Já achava... Já achava antes... Já havia um... Não sei se é o primeiro... Um livro do Sega lá que é... Que sobre... Não digo que eu sou publicitário e minha mãe joga que eu sou pianista num bordel, não é? Sempre foi assim, não é? Mas... Nós sabemos que isto dá trabalho, requer inteligência, requer conhecimento... Nós sabemos. Mas a verdade é que não só vocês todos, enquanto indústria, e eu, inclusive, quando lá estive, não vendemos isto como deve ser. Como agora, tanto quanto nos chegam os uns uns, vocês vendem ainda pior do que se vendia há 10 anos. Vendem a preço de salvo, vendem coisas muito rascas, que têm valores de produção ainda piores. E tudo isto não ajuda a dizer que esta indústria tem valor. E depois ainda há uns Googles e esses mesmos, e depois ainda se roubam a fatia. Deixa-me só contar a história como é que se aprovou aquilo. A Galpa era uma coisa muito conservadora. Ainda. E havia uma campanha para o gás. Eu tinha visto... O Diácono Remédios tinha saído, que era o sketch do Pina, acho eu, das pessoas que disse isso feito pelo Pina. Tinha saído há dois meses. E eu, desde a primeira vez que vi o Hermos de Interromper, lembrei-me logo, na altura, isto, pôr o Hermos de Interromper um anúncio ridículo e chato, um anúncio obsceno, é o ideal. Porque, de repente, o Diácono Remédios era uma figura, era uma celebridade, era um... E eu disse, pá, um dia, isto ali, um dia foi passado duas semanas ou três, que apareceu o briefing da Galpa, e que tinha que ver com nada, aqueles briefinges ridículos. Ah, faz lá um anúncio de gás. Sem grande coisa. E nós... E não tiveste a ideia e tal. Então, fizemos... Fizemos de duas maneiras. Primeiro, fizemos uma campanha horrível. Horrível de cá. Quer dizer, que até não seria má, num outro contexto, mas, comparada com aquela, não tinha maneira. E, cara, e há demais clichê, e não sei o que mais. E esta, era uma campanha politicamente incorreta, não sei o que mais. E, então, a maneira de apresentar foi assim. Aquilo deu-me a trabalhar. Vinha um cliente, vinha um de dois, era um cliente, que era um tipo que tratava da comunicação e que recebia dinheiro por fora. Não de nós, mas das outras agências onde tinha estado antes. E um administrador que nunca soubemos se recebia dinheiro por fora ou não, porque mostrava sempre indignado, mas eram dois que lá estavam na altura. E nós... E eu contei o anúncio. E contei o anúncio, assim. Pá, imagina, um homem e tal, bem, com a bilha de gado nas costas, com a garrafa... Não sei dizer, bilha na gal, com a garrafa às costas e tal, e não sei o quê. Pá, e toca, é pá, e aparece uma unha linda, semenua, a convidá-lo para entrar. Bem, e vocês podem imaginar que o cliente está do outro lado, está assim a olhar para mim, com uma cara de parvo, e eu continuo. Ela faz-lhe assim, ele entra, corta a pera, estão dentro do banho, ele com o bonanzito da gal, que é para a gente ter lá a marca, e ela nua, a dar-lhe banho e não sei o quê, e os gajos estão de boca aberta a olhar para mim e pensar... E quando o espectador, em casa, está com a mesma cara, com que vocês agora estão a olhar para mim, a pensar, está tudo maluco, entra ao Diáculo Remédios, a dizer... Oh, meus amigos, no anúncio da gal... E eles automaticamente dizem... E fizeram uma coisa de alívio enorme. E eu nunca mais me fiquei sem estar fazendo atenção porque eu fui-lhe escorrer tudo aquilo que o espectador ia fazer. E eles dizem, isto é impossível, os gajos estão doidos... E eles dizem... Ah, pois está muito giro, depois temos aqui outra coisa, e eles dizem, ah, está bem, mas já não queria saber da outra, não é? Já imaginavam a celebridade, a Hermano José e tal, não sei o quê... E agora como é que fazemos isto? Lá para provar dentro da gal, porque ele tinha que ir para o outro acima, depois para o outro acima, depois para o administrador... E eu disse, agora fazemos este mesmo processo que eu fiz convosco, com cada um deles individualmente, para todos eles dizerem que sim, não pode ir a uma reunião. Ah, então vamos organizar, então fiz para aí 5 ou 6 apresentações, sempre igual, sempre com esta coisa... Até chegar ao gajo final, que estava assim muito desconfortável, nos queria os outros todos com aquela cara... Quer dizer, e deixou-se ir. E depois, ainda prometi, no fim, que ia testar o filme, mas depois de feito. Não era testar em conceito, em que vão bocadizinhas e tal, era depois de todo feito, e se não fosse nós pagávamos. E, pá, e correu lindamente. Claro que eram outros tempos. Ainda me deixaste lá uma piada com a bilha no final. Com a bilha no fim, que era por causa de não se poder dizer bilha. Pronto, mais? Olá, Pedro. Bom dia. Uma pergunta. Acredito que, ao longo da tua carreira, tiveste de dizer muitas vezes... Epá, isso não está bom, às tuas equipas... Não era bem isso, mas sim. Acredito. Isso não se torna, a dada altura, um trabalho solitário? E, como é que... e acredito que eras visto como a figura... Olha, este gajo não é bom falar. Como é que isso se gera dentro de uma agência? Tu és criativo? Não. És o quê? Sou designer. Sou designer. É a mesma coisa. Não te dizem que não, muitas vezes? Sim. Bastante. Então, não é o papel de dar... Eu não sei como é que vocês definem um diretor criativo. Eu sempre achei que o diretor criativo, de alguma maneira, uma das grandes responsabilidades é ser dono do critério. Não quer dizer que esteja certo. Há uma coisa, há um euforismo da navegação, dos barcos. Que é, certo ou errado, o capitão é o capitão. E é a mesma coisa aqui. Certo ou errado, o diretor criativo, de alguma maneira, é o dono do critério. Porque, no fim, é ele que vão pedir justificações. E, portanto, ser dono do critério é ter que dizer muitas vezes. Isso sim, isso não. Isso sim, isso não. Eu provavelmente disse mais vezes que não do que disse que sim. Mas, e isto aqui, os anúncios que vocês viram, do Jerónimo, aqui atrás, o anúncio ali do Pedro e do Paulo Pinto, os anúncios dela, que também viram da menina do gás, e muitos outros, foram-se todos cintos. E ainda bem, olha, quer dizer que o meu critério ia funcionando, ou funcionou durante muito tempo. E quando eu senti que o meu critério estava a deixar de funcionar, deixei de... Mandei-vos deixar. Mas, eu não conheço outra maneira de liderar o que quer que seja se não dizer isto sim, isto não. Agora, há outra coisa, que é, como é que se diz sim, como é que se diz não. E isto tem que ver com a liderança, tem que ver com o estilo de cada um, e, quer dizer, eu não sou a pessoa mais agradável do mundo a trabalhar. Mas, ouve, quer dizer, é um problema meu, pessoal, não é? E dos outros que maturam, ou que maturavam. Mas, também, não é arbitrário dizer que sim ou não, há critério. E há dizer que sim e que não com opinião, e há dizer que sim e que não com informações e sugestões. E isso é a coisa mais importante num esquema, para mim parece, de liderança. Se eu tenho um conflito, e tive muitos com gente que chegava à agência, criativos novos e tal, e diziam, olha, está aqui uma ideia, e eu dizia, olha, acho que se está uma grande merda vai fazer outra vez. E, do outro lado, a pessoa dizia, mas eu acho que está bom. Isto é a pior coisa que pode acontecer. É a pior coisa que pode acontecer. Não é que ele não ache, e eu não tenho todo o direito de achar. É que, quando duas opiniões se confrontam, de alguma maneira, quando há duas opiniões, o resultado das opiniões contrárias é sempre resto de zero. Não dá nada. Não se consegue fazer nada com eu acho que sim ou eu acho que não. Quem é que ganha no acho que sim e acho que não? Ganha aquele que estiver em situação de poder, numa situação hierárquica superior. É a mãezinha que diz, porque sim, e acabou. E um gajo come e acabou, porque sim, sem explicação. O que eu sempre tentei fazer, não sou capaz de ter falhado uma vez ou outra, mas poucas, era explicar. Isto está uma grande merda porque. E isto é não dar uma opinião, mas dar informação. Isto está mal porque isto, isto, isto e aquilo ou outro. Ou se não tinha tempo, pedia sempre às pessoas para me obrigarem a explicar porquê. Em vez de dizer, eu acho que não, eu acho que está bom, ou eu acho que isto está bom, se o outro gajo, o chefe, está a dizer que está mal, a melhor maneira, pelo menos era o que eu fazia quando não era chefe, era, está mal porquê? Explica-me lá. E é preciso ser um chefe muito a mal, ou um líder muito a mal, para não explicar. E se o líder não explica, diz, é pá, porque eu acho, é uma besta, e assim não vale a pena trabalhar para um gajo desses. Portanto, o que se faz é, se eu estiver cá em baixo, se tiver um chefe em cima de mim, diz, mas explique-me lá porque é que acho que isto está mal, porque eu preciso de saber. Ou então, a outra coisa é, em vez de pedir uma informação, peço-me uma sugestão. Então diga-me lá como é que faria. Diga-me lá o que é que é para fazer. E, portanto, o dizer que não também, há dizer que não e há dizer que não. Há dizer que não ridículo, que é o porque não, porque é assim que eu acho e tal e não sei quantos, e há o dizer que não construtivo. Ora, não porque, não porque isto não sei o quê. E, no fim, há sempre o não porque não me apetece. Mas é para não usar, é só mesmo em caso de, em caso de, já não aguente este palhaço. Que é mesmo no limite dos limites dos limites, que um gajo já está quase a explodir. Mas aí também melhor é despedir o palhaço. Mais. Força. Eu tenho uma. Por favor. Por favor. Por favor. Porque se fala alguma coisa de hoje, estás a lembrar de outro ó de. Mas, sinto-me muito bem. Acho que à bocado estava a brigar com os cabelos brancos do Nuno. Mas sinto-me muito para eles serem bobos e terem feito o meu trabalho. porque eu acho que muito do que eles fizeram foi o meu trabalho obrigaram-me também a ter mais critério era para dar o exemplo melhor do que eles faziam porque quantas vezes toda essa gente chegou perto de mim com ideias e eu dizia isto é bom mas ainda não é e eu próprio me obrigava a ir mais longe que eles também desafiaram muito eu acho que os desafiei a ter as coisas certas e eu fico muito contente por eles e fico muito contente por eles terem ficado com os cabelos brancos por mim e portanto sinto-me muito bem sinto-me bem por isso agora eu não esta é a coisa do formar eu não sei se há por que sou formação se não houve formação com certeza que há formação no dia a dia a trabalhar há formação que vamos aprendendo todos mas não é não é formação é eu e o João também deu lá também um bocadinho mas aí foi muito a minha formação como diretor criativo mas depois na BBDO eu e o João conseguimos criar ou de alguma maneira desenhar e implementar um ambiente um ecossistema que trazia trabalho cá para fora bom e não eram só esses nomes que foram citados embora muitos deles nem sequer sejam do departamento criativo são executivos executivos e faltam enormes de executivos e de gente muito boa e faltam enormes de plenas também muito boas que agora estão em outros sítios nós criámos incentivámos um ambiente onde era suposto fazer-se aquilo era suposto fazer-se estas coisas aqui atrás e outras que não estão aqui era suposto ir um bocadinho mais além era era suposto zelar com um bom trabalho pela carreira dos nossos clientes falamos da carreira dos nossos clientes não é só pelas vendas é que os nossos clientes que nos aprovavam isto e que aprovavam coisas que aprovavam coisas arrojadas e eles também era a carreira deles que estava lá e portanto eles também quando entravam neste barco de risco criativo também se sentiam recompensados no fim e portanto isso tudo criou um ambiente onde todos nós aprendemos uns com os outros onde todos nós fomos descobrindo maneiras de fazer e e sobretudo fomos partilhando uma coisa que nunca ouve foi ah isto é meu não me diz como é que fiz não partilhávamos partilhávamos com orgulho uns com os outros as coisas ajudávamos uns aos outros e e havia muita galhofa e pronto portanto eu fico contente que eles tenham e tenho pena que não tenham explodido e tomado conta do mundo inteiro mas todos para além de Portugal tomado conta do Brasil e da Espanha e desses sítios todos que era o próximo passo era uma vez conquistado Portugal agora vamos conquistar o resto mas não chegámos lá porque Portugal também não foi a lado nenhum mais coisas vocês não querem saber truques? estou a brincar eu não sei que truques é que há mas não sabes truque tem que ser específico como é que se faz isto como é que não sei o que só se for assim porque truques genéricos sobre a felicidade e tal isso eu não sei estou aqui aqui ok, está aqui olá olá queria fazer aqui uma pergunta não sei como é que hei-te fazer mas escrito escrito então vai demorar mais um bocadinho mas sempre que me lembro do Pedro Bizarro e sempre que digo alguma coisa lembro-me da história da bandeira de Portugal de mudar a bandeira de Portugal e queria saber porque é que isso não foi para a frente totalmente não mas foi um projeto se ficou um bocado frustrado por isso imagina porque é que não foi para a frente está a parar ali mudar a bandeira ah mas qual era você então a nossa ideia era essa história má a nossa ideia era ganhar era ganhar uma platina em Cannes e portanto vamos fazer assim pelo caminho mais fácil quer mudar a bandeira de Portugal a minha pergunta era tipo nós estamos a ver coisas boas mas claro que também teve coisas más que não correram com 15 eu estive a ver coisas vergonhosas vergonhosas anúncios que eu estava até estavam no rio das coisas boas eu digo como é que esta banda está aqui meu Deus que volta de critério não mas a bandeira a bandeira foi uma bandeira a bandeira tem duas razões primeiro eu não gosto da nossa porque é uma questão cromática aquele verde e aquele vermelho não funcionam juntos como qualquer designer sabe como qualquer sabe que aquelas duas cores não fazem contraste suficiente é uma história sofrida é pronto aquilo depois é a bandeira do partido republicano desde o fórum azul que tinha eu nem sou monárquico mas deitou fora o azul que era património nosso mas eu não gosto mas isso por outro lado quando se fez a ideia da bandeira que foi como um como é que se chamava aquela que fazia dupla contigo primeiro não tinha vindo eu não posso dizer as coisas que ia dizer porque o identificava pode aqui pode dizer sem medo não quero ofender bom fiz com eles o Kinká o Kinká diz que o Kinká mandei não lembro de uma história de Kinká que não é para que se chamar ou fiz com ele quando fizemos essa coisa era no seguimento era uma exemplificação de maneiras de comunicar e maneiras de comunicar para além daquilo que é costume portanto já não sei quando é que isto foi feito aliás isto foi feito ainda nos anos 90 começou ainda nos anos 90 e depois é que portanto foi ali foi nos anos 90 foi no fim dos anos 90 que nós fizemos aquilo ainda vinha da TVW a ideia e depois foi executada já na na BBDO e e era aquilo vinha de uma reflexão do que eu para comunicar não tenho que estar a fazer o mesmo de sempre eu para quando vierem aqui bater a apoio e também era um exemplo para dentro quando vierem aqui bater à porta não temos que estar sempre a pensar bora fazer um filme e depois do filme fazemos o anúncio de imprensa que parece o cartaz do filme vocês nem me digam isso eu irrito-me-se eu sei que vocês ainda não continuam a fazer isso o filme depois o anúncio de imprensa que parece o filme depois o spot rádio que é a banda sonora do filme e depois fazem um banner que é um bocadinho do filme não queria não fazer isso ainda hoje é uma vergonha sinceramente nem eu faria isso afinal se calhar é melhor me emboltar mas já era na altura uma ideia de como comunicar comunicando não é? comunicar é estar a ser uma relação é dar sinais é dizer coisas não é fazer filmes e portanto a bandeira era e era uma maneira económica aquilo até apareceu aquilo apareceu num aquilo apareceu numa coisa de marketing num congresso de marketing pediram para ele fazer uma apresentação sobre novas formas de comunicar isto para a democracia dos anos 2000 e tal ano 2000 e tal e eu fiz aquilo tudo e disse olha sabes como é que se muda a reputação de um país mudam-se os sinais mudam-se a bandeira e de repente em todo o mundo quem paga a mudança são os outros pois é que tem que mudar as bandeiras que lá tem a Inglaterra ofereceu uma bandeira nova a Portugal até eles que pagam o meio e depois tinha uma história para contar mas foi que estes gajos mudaram a bandeira a gente tinha que explicar porque é que mudou a bandeira porque já não somos o país que éramos porque isto é assim porque não sei o que podemos reconciliar-nos com uma história e de repente tinha uma narrativa à volta de um ato e portanto foi uma ideia de fazer qualquer coisa que não era igual àquilo que se fazia houve outra coisa que também se fez que foi muito interessante e que não bem ainda se fez mas depois não foi a lado nenhum porque não levaram aquilo a sério e que foi para a prevenção rodoviária foi daquela coisa dos peões que era fazer uma campanha criando um sinal de trânsito novo não era sinal de trânsito mas não virado para os carros porque a perspectiva era sempre que a culpa dos peões morrerem é sempre dos carros o carro é que é o malvado e o peão não o peão coitadinho vai atravessar e tal e nós o que propusemos foi que se aumentasse ao código da estrada e à sinalética do código da estrada um sinal virado para o passeio não era em sítios onde havia mais mortos e portanto era uma coisa de sinalética e eles criam uma campanha em nós não esqueçam a campanha vocês têm que fazer sinais virados para o peão que é para que um peão vai atravessar nestes sítios perceber que aqui há carros a passar e lembrar-se o sinal era era um carro com um peão assim levar um piparote mas era de acordo mas era tudo de acordo com as normas da coisa e com coisas nas passadeiras e tal e depois ainda se fez mas eles o sinal não conseguiram porque era preciso mudar a lei mas esta ideia de fazer coisas comunicar não é só fazer eu espero que vocês não estejam aí sinceramente é porque é um desperdício mais coisas bom dia bom dia Pedro dois ou três truques para dizer a um cliente que não está a provar uma ideia que é obviamente boa como é que como é que tu convences a provar a ideia ou como é que lhe dizes que está a fazer uma grande agenera para não aprovar essa ideia que é obviamente boa eu acho que essa última frase é melhor olha que estás a fazer uma grande agenera a não aprovar esta ideia que é obviamente boa eu já te ouvi a dizer chamar o cliente de estudo o problema é o obviamente se fosse obviamente boa ele tinha visto pelo teu critério é obviamente boa se fosse obviamente boa o cliente dizia isto é obviamente bom é óbvio que é bom o problema é que a maior parte das vezes não é óbvio e vamos pôr de parte que a ideia pode ser realmente péssima portanto vamos partir aqui com uma hipótese de trabalho que é na verdade uma belíssima ideia e que vai fazer bem ao cliente como vitamina C que vai levar a cumprir os objetivos todos e mais alguns em que ele não pensou ainda o vai tornar famoso como diretor de marketing porque vai ser o gajo que aprovou aquela ideia que recomendou aquilo até era tudo no fim a ideia dele que é uma coisa que eles também gostam de pensar diretor de marketing e pronto vamos pensar isto tudo se a ideia for dessas o trabalho da agência depois de ter a ideia que é uma coisa muito difícil é tornar óbvio que aquela ideia é boa e o tornar óbvio que aquela ideia é boa que não é é vender mas não é só vender o trabalho tornar óbvio que a ideia é boa passa por explicar ou reexpor ao cliente o problema que ele colocou à agência ou briefing ou o que é que seja de uma maneira que o cliente diga assim ah realmente eu tenho aqui um problema eu tenho aqui um problema para o qual a solução ah é esta é óbvio que esta é que é a solução portanto na lógica aqui não é só ter uma boa ideia o trabalho da apresentação o trabalho do planeamento o trabalho de explicar qual é o problema que a agência identificou aqui e porque é que este problema existe ou problema oportunidade ou raio portanto faz o contexto em que esta solução eu tenho que reexpor o contexto em que esta solução é obviamente se não a única uma das únicas para resolver isto e portanto se isso não está feito eu posso pôr qualquer ideia por melhor que seja por mais óbvia que seja que eu nunca vou conseguir que o outro lado diga oh isto é obviamente uma boa ideia estás a perceber portanto pôr todo o toda a atenção na ideia toda a atenção na ideia não vai a lado nenhum é só desperdiçar ideias eu tenho que pôr atenção é antes ora este foi o briefing que acordámos este foi o problema que estamos a tentar resolver este é o nosso ponto de vista sobre este problema o consumidor isto o mercado aquilo todos os dados que aqui estão levam-nos a que a única maneira de resolver ou uma das poucas de resolver o problema parece-nos ser desta maneira assim assado e é óbvio mas isto é um trabalho da apresentação é um trabalho de toda a equipa não é um trabalho que também que se faça com a reunião é às 3 da tarde a ideia foi tida há um ano não esquece porque isso não se chega a um e portanto eu mais do que depois ter boas ideias é outra coisa mas entregá-las vendê-las e fazer com que esse óbvio apareça é um trabalho da agência toda é um trabalho que está a trabalho obrigado mais alguém? não tem já ainda certo anos já não achas que isso que estavas a explicar é levado às vezes levado ao extremo eu tenho uma teoria ótimo às vezes não tens uma pergunta atenção perguntas a seguir é para o número e quero perguntar se achas isto estúpido diz que esse exercício de defender a tal ponto da ideia quando é levado ao extremo resulta em ideias que não têm interesse nenhum e que são muito bem defendidas naquela sala de reuniões toda a gente percebe a apresentação e quando vai para a rua ninguém percebe o que é que eles querem dizer mas isso é gente burra vamos lá ver eu estou a falar no mundo ideal que é o mundo a ideia que eu levo é ótima e o cliente é esperto e o resto da agência é feita de gajos informados e cultos eu sei que isto é o mundo ideal provavelmente nós eu sinto que contigo com o João com o meu lojo todos juntos estivemos mais perto de ter uma organização mais perto disto agora o bullshitter estás-me a falar do bullshitter do gajo do planeamento que vai para lá e faz teorias e tal e que apresenta e que não sei quantos e de repente mas isso é obviamente bullshitter quer dizer é preciso ser muito burro para não perceber isso eu acho que eu acho que vou ser sincero agora deixa-me pegar nisso e passar para o outro lado o que é uma das grandes diferenças que eu senti desde a altura em que comecei comecei a trabalhar com cópias de ator e tal e não sei o que até ao dia que resolvi e fui-me embora uma das grandes diferenças foi e foi ainda maior a descida do nível da qualidade das pessoas que estavam no lado do cliente nos lados dos anunciantes foi abrupta foi ridículo a parte das agências do pessoal que vai para a publicidade há muita motivação para ser publicitário desde o eu não vou para lá fazer nada porque é só para ter umas ideias até a gente que gosta muito de trabalhar e portanto sempre houve sempre houve tipos muito bons e tipos muito maus tipos muito preguiçosos tipos muito ocultos e pouco ocultos sempre houve essa coisa no lado das agências sendo que com menos dinheiro é mais difícil buscar a gente melhor é uma lei da vida mas na parte do cliente como muito do budget do dinheiro do marketing era emprego em anúncios portanto o budget de marketing que é supostamente para a distribuição para aqui e para ali a dada altura começou a ser muito emprego em budgetes publicitários em anúncios é daquelas coisas ah pá eu se calhar preciso é de alguém para não ser gamado não é? eu preciso é de alguém que perceba disto e disto é de publicidade e começaram a levar para lá pessoas que não sabiam nada de marketing e não sabiam nada de contas e não sabiam nada de empresas e não sabiam nada de outras coisas e portanto ao longo destes anos todos uma das das coisas que eu tenho vindo a reparar é que o marketing está cheio de inúteis inúteis no sentido de gente que não sabe da vida eu tive uns clientes muitos dos meus clientes começaram como estagiários no marketing hoje são CEOs eram gajos muito bons insuportáveis alguns mas muito bons eram gente muito esperta eram engenheiros eram gajos de direito eram gestão eram de economia eram gente que tinha mundo tinha um mundo académico tinham coisa e começaram ali como toda a gente começa e depois foram fazendo as suas carreiras eram gente muito boa hoje há uma data de gente que estudou anúncios na parte do cliente ainda se estivessem na parte das agências pronto vá lá mal mas vá lá agora na parte do cliente e essa gente é muito impressionável pelo bullshit onde? e o senhor para chegar ao teu comentário essa gente é muito impressionável pelo bullshit é muito impressionável por gente que vai para lá e que faz grandes apresentações e faz coisas ridículas e que basicamente são apresentações não de competência não de argumentos mas de apresentações de carisma digamos carisma intelectual é gai cheio de carisma intelectual mas sem intelecto e óbvio que isso faz aprovar más ideias até nem faz aprovar boas ideias faz aprovar más ideias eu conheço imensos plenos imensos gaios desses fui sabendo ao longo da vida e tal que são gaios cheios de carisma intelectual sem intelecto estás a ver são bullshit profissionais é gente que parece mas não é parece que é esperto mas não é esperto parece que é culto mas não é culto e tal mas também numa apresentação ali a 20 minutos dava para ser tudo e mais alguma coisa e depois vendei ideias más mas com um grande contexto eu estava a falar a ele como é que ele desperdiça uma ideia que é obviamente boa e uma ideia que é obviamente boa não se desperdiça mostrando o óbvio trabalhando no óbvio para que o cliente do outro lado diga isto é obviamente porque ele muitas vezes não está em condições de saber o que é que levam está a pensar ui eu provisto como ao tipo de agal ui eu provisto onde é que eu vou ui vai dizer ai eu vou para a rua ai cheio de medinhos 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 e no cima quando é a vida não está fácil portanto mais medinho é complicado o bullshit é um grande problema mas se provo epa eu vi coisas fantásticas eu já vi mais do que uma vez um uma agência apresentar uma estratégia não é com o João não é com o João nós não podemos uma agência apresentar uma estratégia que acaba numa frase num conceito brilhante num insight que podia ser uma assinatura quase brilhante e depois virem os criativos e projetarem outra coisa outra coisa não tinha nada a ver com aquilo nem com aquele pensamento nem com aquele insight nem sequer nada tipo e depois o meu filho perguntava o que é que se passou aqui é pá aqueles não ficavam não estavam de acordo os criativos e os planos e os acalmos portanto num concurso levaram eu vi isto gajos adultos adultos quer dizer nem é preciso ser bom basta ser adulto para não fazer isto não é gajos adultos já vi isto mais que uma vez mais que uma vez muito interessante duas agências diferentes mais coisas posso fazer uma pergunta tem a ver com mulheres eu sempre ouvi quando sempre trabalhei contigo muitas pessoas a te atacarem porque tu tinhas poucas mulheres no departamento criativo eu fui uma e nunca senti da tua parte qualquer tipo de discriminação ou dares piores benefícios por causa disso lembro-me que tu justificavas dizendo que as mulheres normalmente têm medo de ser palhaças e por isso não vão para criativas ou não eu vos dizia isso dizias? olha eu fiquei com isto esqueceste a minha pergunta é tu achas que as mulheres têm medo de ser palhaças porque sim ou porque não nos é permitido ser tão palhaças como é aos homens? não sei sinceramente no ambiente onde nós vivíamos vocês tinham toda a autorização para ser palhaços não tinham? não tinha portanto ali não havia eu nós tínhamos no departamento criativo tu eras uma ela era outra a dada altura todas juntas tu eras uma duas a Sara a Sara e depois havia mais designers e coisas não sei o que no departamento de serviços a clientes havia uma outra de dinheiros mas mais importante na BBDO no bordo no bordo da BBDO portanto estamos a falar do cargo de chefia eram mais mulheres que homens era eu, o João o Nuno era a Fátima era a Fátima diretora de serviços criativos era a Paula diretora financeira era a Ana Rita diretora de serviços a clientes ainda estavam sempre os tráfegos porque os entes no bordo também eram e as diretoras de contas essas duas séniores também eram mulheres portanto havia três palhaços no bordo estamos a falar do sítio onde se decidem as coisas no bordo da agência desde o ano 2000 e tal portanto quer dizer eu não eu tive a melhor educação que se pode ter foi uma mãe que manda portanto eu nunca percebi como lógico que as mulheres não fossem pessoas com as outras a outra metade que seramos nós nunca houve diferença era chata mandava era e é chata e manda e tal e sempre foi e trabalhava e ganhava mais com o meu pai sempre foi uma coisa de igualdade eu achei muito estranho a dada altura quando me apercebi e foi tarde foi muito tarde que havia acanhamentos e que havia gente que não estava à vontade porque eu achava que o facto de muitas mulheres não estarem à vontade era um desconforto pessoal delas que era uma coisa pessoal e que não era social não era norma social porque eu achava verdadeiramente que não havia razão nenhuma para não estar até porque havia umas que estavam e portanto achei que era sempre uma coisa pessoal devia perceber mais tarde que não e que realmente há gajos muito imprecis há gajos muito imprecis que dizem coisas muito imprecis e que diminuem muito as outras pessoas por razões erradas diminuem-se só por razões de competência ou porque olha és um preguiçoso ou uma preguiçosa não trabalhas aquilo que combinámos que ias trabalhar isso eu acho que se está combinado merece agora é gaja quer dizer é ridículo eu sempre achei isso ridículo nunca percebi e portanto e eu queria eu quis que a Sara fosse diretor criativo ela não quis tinha esperança que tu ficasses e fosse diretor criativo lá na agência também não quiseste ficar foste-te embora pode sim ganhar mais mas ser mais infeliz pronto e fazer pior trabalho mas foi diretora criativa e está aqui agora manda nisto mas eu queria não quiser paciência eu vou-me embora alguém quer alguém tem uma pergunta não é mais nada são 20 para uma eu não saio daqui eu não fico aqui depois da uma portanto se tiver mais alguma coisa tem 20 minutos ninguém tem nada para resolver não querem saber não querem saber mais nada como é que se faz não sei como é que se pede dinheiro como é que se pede dinheiro a um cliente eu não percebo como é que vocês ganham tão pouco todos todas as agências não é porque cada vez não percebo como é que se chegou aqui sinceramente sem se desistirem desisto assim não trabalho eu gostava de saber quantos de vocês aqui disseram ao cliente assim não trabalho Jerónimo é um é poucos 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 nenhum que dizer mais não assim não dá vamos embora é medo mas medo o que o tema do medo é interessante e acho que todos temos medo e um gajo não tem medo é parvo o medo é o medo é um sentimento muito bom que é um sentimento que causa adrenalina e só os parvos é que não têm medo e portanto é um bom sentimento agora não é para que se deixe dominar não sei quer dizer mais valia mais valia muitas vezes há uma coisa e isso se eu posso deixar algo não tem nada a ver com a parte criativa tem a ver mais com o manager mas tem que ver depois tudo com a parte criativa e tem que ver com o dinheiro porque a mim faz muita confusão não há outra maneira quer dizer a gente pode estar aqui a fazer prémiozinhos e tal e leva as tatuetas e fica todo contente e agora também sou um grande criativo já ganhei um prémio mas não há maneira de dar valor ao nosso trabalho como dinheiro outra como dinheiro não é o ordenado cada um que também é importante mas é a agência a organização que faz o que faz e se realmente boa ser paga por isso se realmente acrescenta valor então tem que receber um bocado desse valor não vale a pena portanto aquela ideia do benchmark do ah não mas o mercado está aqui se o mercado está aqui e o meu produto está acima do mercado o meu valor tem que estar acima do mercado e portanto isto depois é uma bocadinha de rabo na boca quanto mais eu copro melhor eu posso mais pessoas posso contratar melhores profissionais eu posso ter melhor posso fazer é um bocadinho de rabo na boca também há o caso que é muito típico em muitos sítios já era quando eu lá estava e acho que continua a ser que é quanto mais eu cobro mais eu roubo que é mais fica para mim e eu não ponho volta na agência é contratar gente nova também é uma coisa típica que é de managers gananciosos mas essas agências mais cedo ou mais tarde acabam por por implodir porque ficam vazias lá dentro vazias de pessoas vazias de talento e portanto isso não vale sinceramente vocês deviam pôr valor naquilo que fazem valor em horas para isso tem um presente organizado valor em horas valor em resultados e cobrar de acordo com isso e se alguém não quer pagar então deixa estar então deixa estar não faço vocês os que mandam não é os que vão lá trabalhar estão lá a trabalhar mas os que mandam deviam fazer nisso então deixa estar não faço se calhar se calhar é melhor estarmos quietos ou iremos ali à esquina como faz ali o rapaz pulando branca eu gosto de brincar com o Nuno porque ele é o meu retrato Dorian Gray ok é tudo muito obrigado muito obrigado até daqui a 10 anos aplausos Obrigada. Obrigada. Obrigada.